O homem a qual o rei deseja honrar, vista-se ele de vestes reais, coloque na cabeça dele a coroa do rei, não pode ser de príncipe, tem que ser do rei, bota a coroa do rei na cabeça dele, pega o cavalo, que cavalo? Não é aquele do colecionador, não é aquele do penhador, não é manga larga, nem quadro de milha, nem criouro, não, pega o cavalo de um rei, somente o rei senta, e o que mais? Manda um dos nobres pegar a cordinha e sair da frente gritando e dizendo, isso se faz a um homem a qual o rei deseja honrar, e disse, prepara o povo, toca a palma, tampeta, bate o tamborim, o que tiver, faz uma festa para este homem, e ele estufa o rei e diz, como que diz, rei, que disso vai fazer isso para mim, e o rei olha para ele e diz assim, tudo isso que tu me dissestes, mas, quando eu quero, eu não adoro, aleluia, imagina o pacto, aqui eu entendo a mensagem profética, querido pregador, aqui eu entendo quando o José olha para os seus irmãos e diz, o mal que vocês inventaram contra mim, o Senhor transformou em bênção, nesta noite, o Senhor escrevi, o diabo tem inimigo, estava na mão, estava te armando um laço, mas ele não tem cabeça de minha vida, e esta noite, falo com o time pedido, não estás aqui, por um motivo humano, eu te trouxe até este lugar, e te dei esta noite de presente, para me ouvir falar, e te dizer que estou no tempo da situação, e o que tentar, o que vai ocorrer para ti, diz o Senhor, vai transformar em bênção, e a boca que se abre para me formar, diz o Senhor, vai ser a boca que vai se abrir para dizer, o Senhor levantou, o Senhor levantou, o Senhor levantou, a lúmia, o nome cantar, o que pode ser, Deus vai transformar em bênção, o Senhor levantou, 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 o Você tem de novo A mesma palavra Que traduzida por crise Ela tem duas traduções Para os chineses Crise fala de problema De dificuldade Mas a mesma palavra que fala de crise Para eles fala de oportunidade Na crise Estou de novo Quando estava preparado A um dos nomes de Deus E ele chegou a ser E a vergem do ar Que quer dizer, pastor Traduzindo O Deus das recompensas Mas o que eu fiz tudo Ele é colocado no livro Mas quando chegou a hora Deus disse, agora é a recompensa Sabe o que aconteceu? Todos os sonhos De amando É um dos nomes de Deus Quem morreu na terra O corpo foi o Cristo O sonho tem de ser honrado Não conseguiu A Bíblia Sagrada diz Que o rei Fez de Matoqueu O segundo maior homem O que eu fiz tudo 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 O que eu fiz tudo